Oi gente, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Voltei gente, voltei, tô sumida, eu sei que eu tô sumida, mas vou voltar, tô voltando. Hoje tá aqui o primeiro vídeo da nova etapa que eu tô começando, que já era muito postado, mas eu não postei, então vamos começar agora, né? Pra tudo tem que ser a sua primeira vez, né? Mas deixa eu falar pra vocês, o vídeo de hoje não é maquiagem, o vídeo de hoje não é sobre resenha, é um vídeo totalmente diferente, gente. Resolvi gravar pra vocês o processo do meu emagrecimento, alimentação, exercícios, meu dia a dia, o que eu como, o que eu não como. Eu decidi compartilhar com vocês até pra ajudar outras pessoas, tá bom? Então, eu vou contar pra vocês em um próximo vídeo aí, não vou tirar o foco da maquiagem, tá? O foco da maquiagem vai continuar, mas eu vou mudar um pouco em relação aos vídeos do canal, sabe? Não vai ser só make no canal, vai ser outro tipo de vídeos também. Então, eu decidi compartilhar com vocês em outro vídeo, eu vou explicar melhor porque que eu fiz isso. Coloquei vocês aí no tripé, que é mais fácil. Então, vamos lá, gente. Quem me segue no Instagram, e se você não me segue, o meu Instagram tá aqui em cima, aqui ó, em algum desses dois lados. Tentando fazer o processo de emagrecimento, dieta, exercícios em casa e tudo. Quem me conhece sabe que eu odeio academia. Odeio exercício, gente. Ju pra você, eu tento ir 5 vezes pra academia e eu não ficava porque é uma coisa que eu não gostava, gente. Tinha preguiça de ir, exercício não é comigo. Mas, eu preciso entender que pra amagrecer, eu preciso focar na dieta e preciso dos exercícios também. O que que eu pensei? Então, de finalzinho de agosto pro começo de setembro, comecei a fazer meus exercícios em casa. E, gente, eu faço em casa. Todo dia eu faço uma hora. E o que que eu faço pra me ajudar? Me arrumo como se fosse pra academia. Coloco minha roupa pra academia. Arrumo meu cabelo. Coloco meu tênis. Arrumo aqui o chãozinho aqui pra mim poder malhar. E coloco o exercício que eu vou fazer na televisão e faço, gente, durante uma hora sem parar. E sem falhar. Todos os dias de segunda a sexta. No começo eu estava fazendo todos os dias de segunda a domingo. Mas aí eu quis dar um descanso pro corpo. E falei, não, vou fazer só de segunda a sexta. E vou deixar sábado e domingo pra descanso como se fosse realmente na academia. E juro pra vocês, gente, dá resultado. Basta você querer. Eu era o tipo de pessoa que falava assim, não. Eu assisto em casa, não vai dar resultado nenhum. E dá, gente, dá. E eu posso provar pra vocês que dá. Se vocês têm essa vontade de começar, começa. Porque funciona real. Muita gente fala que eu emagreci. Eu não consigo ver isso. Eu consigo ver uma diferença assim, roupas e tal. Mas muita gente fala que já deu um resultado aí. Então hoje eu decidi mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. E falar pra vocês um pouco sobre isso. Em outro vídeo eu vou explicar pra vocês como surgiu essa mudança assim no canal. E trazer pra vocês. Mas, gente, é pra ajudar outras pessoas. Não vou falar pra vocês que foi fácil no começo. Porque eu comecei mais ou menos entre o dia 26 de agosto pro dia 1º de setembro. Quando eu comecei a falar assim, não, eu vou precisar de um jeito e vou emagrecer. E acabou. E é isso. Não vou falar pra vocês que eu sou uma pessoa certinha na dieta. Exercício porque eu não sou, gente. Tá tudo bem. Vai ter dias que você não vai querer fazer dieta. Vai ter dias que você não vai querer fazer exercício. E tá tudo bem. Tá normal. É assim. Acontece assim, né? Ainda mais pra quem está começando no emagrecimento. Pra quem tá começando agora nos exercícios. Porque realmente no começo é um pouco mais difícil. Mas importa já não desistir. Eu não desisti. Estou aqui. Já estamos indo pra dezembro. Hoje é dia 28 de novembro. Então hoje tem Copa do Brasil. Hoje o Brasil vai jogar. E agora, esse horário que eu estou gravando é 8h38 da manhã. Então, hoje eu vou decidir pegar um vídeo da Audrey. Que é uma menina que faz vídeo aqui pro YouTube. Sobre alimentação, emagrecimento e exercícios, né? Então ela mostra a rotina dela direto. É esse daqui, ó. Esse canal aqui. Então esses dias eu estava vasculhando. Gente, eu estudei muito. Muito, muito mesmo. Assisti vários vídeos de várias meninas. E o canal dela é o que mais está me ajudando em relação ao emagrecimento. Em relação a marmitas e tudo mais. E esses dias atrás, eu vi um vídeo dela onde ela fez marmitas com 50 reais. Não sei se eu consigo fazer aqui. E hoje eu não sei se o mercado vai estar aberto. Mas a minha filha vai sair cedo hoje por conta da Copa. E eu vou pegar ela e ir lá diretamente e vou pro mercado. E vou fazer o teste com vocês. Será que 50 reais eu vou conseguir, gente, fazer uma marmita? Porque eu não estou... Eu tirei a janta da noite, tá? Então, a noite não estou jantando. A noite eu faço só um lanchinho ali leve. Muito leve. Ou então como somente uma saladinha. E fica por isso. Tem ajudado muito, muito mesmo. E eu comprei uma balança esses dias pra me ajudar em relação a pesar tudo, sabe? Então, eu vou fazer esse teste com vocês e vou levar vocês junto com o mercado. Vou filmar algumas coisinhas, gente. Porque eu morro de vergonha de filmar dentro do mercado. Mas eu vou tentar, tá bom, gente? Agora são 11h16 e estou indo lá fazer a comprinha pra gente fazer a marmita. E, gente, começou a chover. Eu espero que dê pra eu ir, viu? Porque já tá travajando forte. E tá marcando chuva. E já começou a chover. E, gente, o mercado é tipo uns 10 minutos daqui de casa de bike. 5 a 10 minutos, sabe? Só que eu vou com a minha filha. E de bike é horrível. Não vou filmar pra vocês na ida, mas assim que eu chegar lá, vou mostrar pra vocês. Ó, aqui coloquei aqui, né? É a marmita de 50 reais. Então, eu coloquei frango, arroz, frango, cenoura. Coloquei a sem moído. Eu coloquei dois tipos de proteína, né? A sem e arroz. Fica parecido com o vídeo dela, sabe? Que eu vi. Aí, eu coloquei legumes, couve, milho, tomate, creme de leite e brócolis. Tomate, gente. Eu acho que eu nem vou comprar, porque eu tenho aqui. Então, eu acho que eu não vou comprar. Porque no vídeo, ela fez almôndegas. Então, ela precisou do molho de tomate. Então, eu não vou colocar, porque eu não vou fazer almôndegas. Eu vou fazer normal. Entendeu? Então, é isso. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo filmar pra vocês lá dentro. Cheguei, gente. Acabei de chegar. Não peguei chuva. Graças a Deus, não choveu. Olha só como ficou escuro. Vocês veem, né? O tempo fechou completamente. Mas deu tempo de ir lá embaixo e voltar. E tá só garoando. Então, eu peguei uns pinguinhos. Tô suando. Minha cara tá vermelha. Mas, gente. Consegui comprar as coisas. Vou mostrar pra vocês quantos que deu. E já vamos começar a preparar, já. Ó, gente. Comprei esse arroz aqui. Por incrível que pareça, gente. Ó, um quilo, tá? Tava três e alguma coisinha. Era o mais barato que tinha lá no mercado. Eu peguei desse daqui. Não sei se é bom, porque eu ainda não experimentei, né? Desse aqui, nem do grande. Peguei aqui o leite condensado. Um molho de tomate, porque eu acho que eu vou tentar fazer amôndegas pra ficar um pouco diferente. Peguei o milho. E aí, ó, peguei esse peito de frango aqui. Peguei só uma bandejinha mesmo. É, eu acho que não tem nem um quilo, ó. Tá vendo? Não tem nem um quilo. Tava 14 e pouquinho. E peguei... É... Carne moída. Esse aqui é colchão duro. Tava 14 e pouquinho e também não tem nem um quilo. Então, peguei isso. Peguei aqui... Peguei aqui o brócolis. É... Peguei abobrinha. É... Então, eu troquei até pelo... Pela cenoura, tá? Porque cenoura eu tinha em casa, então tinha muito, gente. Então não ia valer a pena. Então acabei pegando abobrinha pra ficar melhor. Que... Pra diferenciar um pouco. E o couve. Tá aqui. Gente, tudo. Tá aqui a notinha. Olha isso. Deu 50 reais certinho. E tá aqui, ó. Todas as coisas que eu comprei. Tá vendo? Sem passar e nem faltar, ó. Tá vendo só? 50 reais, gente. Então, perfeito. Tá aprovadíssimo. E ainda pode ficar mais barato. Dependendo das coisas que você comprar. Depende muito de cada mercado também. Gente... Tá aqui, ó. Marmita com 50 reais. E dá pra fazer bastante. É isso, gente. Vocês viram completamente como que dá pra fazer? Eu julgava pra vocês que eu achei que não dava pra fazer marmitas com 50 reais. Eu disse, não. Tem que ficar comprando isso. Comprar aquilo é muito caro. Fazer dieta não é caro. A gente que faz as coisas ficar caro. Pra falar a verdade. Sabia, gente? Marmita simples que dá pra sustentar. Dá pra fazer tanto pro almoço como pra janta. E você que decide, gente. Vai muito das coisas que a gente quer comer também. Não adianta a gente chegar fazendo aquela marmita uau. Enfeitar. Porque não dá certo. Tá? É bom a gente começar pelo simples. Agora eu vou preparar tudo. Eu vou mostrando pra vocês no final. Eu vou pesar também. E vamos lá. Vamos começar antes que fique tarde. Agora são... Meio de doce. Vou começar. Vamos ver que horas que eu vou terminar. Ó, gente. Eu dei aqui, ó. Metade do arroz. Tá vendo, ó? Eu quase tudo já cobrou isso aqui. E esse restinho aqui eu vou guardar pra gente fazer nossa próxima marrita. Agora eu vou colocar o brócolis pra cozinhar já. E... Em seguida eu já vou cortar já o couve pra gente poder começar. I guess I guess the endurance is bliss Take me back to before the dawn I take it out of cure And this sense could be a young man's game Signed up for the Hall of Shame I wish I knew How much I missed And I know As minhas bolinhas ficaram prontas de almôndega. Não ficou tudo do mesmo tamanho. E aí aqui tá o molho. E agora eu vou colocar aqui dentro um por uma e vamos ver no que que vai dar. A última etapa aqui agora. Tô fazendo só o creme de milho. Deixando pegar um pouquinho de consistência. E agora a gente vai fazer a montagem. Porque, ó, esse tá tudo prontinho. Tá vendo? Prontinho. E agora a gente vai começar a montagem da marmita. Ai, gente, que coisa linda. Olha as minhas masmitas. Olha isso, gente. Tá vendo? Nossa, vai ficar lindo, lindo, lindo. Gente, 50 reais. Olha isso. Ó, eu fiz diferenciada. Essa tem almôndegas. Essa aqui é com frango. Daí eu coloquei o creme de milho. Fiz três de creme de milho com frango. E o restante foi o almôndegas, ó. Eu diferenciei, tá vendo? Aqui tem couve com brócolis. Aí a de frango eu coloquei arroz. Frango, creme de milho. E abóbora. Abobrinha, né? E olha como ficou linda. Aí essa aqui, gente, é o que sobrou. Eu fiz assim. Coloquei uma colher de creme de milho. Duvas de frango. Couve e brócolis. Ó. Bem pequenininha, sabe? Enfim, devia ter colocado arroz, né? Porque dava pra fazer. Mas enfim. Mas é aqui, gente, ó. Pronto. E eu gastei o quê? Deixa eu ver que horas que são. Duas horas e vinte e três. Gastei duas horas, gente. Duas horas, pode deixar tudo pronto. Então tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete marmitas. Só pro almoço. E aí, se você quiser, dá pra fazer pra janta. Mas aí eu não tenho potinhos também o suficiente, né? Tamo começando. Então, é isso. Eu uso esses potinhos aqui. Né? E como eu não tinha o suficiente, peguei esse e esse. Mas tudo com a mesma medida, tá, gente? Então é muito importante, antes de vocês fecharem a marmitinha de vocês, deixar esfriar bem. Porque assim não acumula aquela aguinha na tampa na hora de congelar. Se tiver bastante frio, não vai acumular. E aí não junta gelo, né? Aquela água dentro da marmitas. Tá bom? E é isso, gente. Agora vamos fechar e vamos guardar. As minhas estão frias, porque deu tempo de esfriar tudo, né? Enquanto eu ia fazendo. Então estão bem frias. E é isso. Isso, gente. Marmitas prontas. Né? Nosso primeiro vídeo aí de emagrecimento, sobre reeducação alimentar e tudo. Apenas duas horas para a marmita ficar pronta. Foi R$50,00 tudo isso, gente. Ficou lindo, né? Fala a verdade. Mas ficou muito, muito, muito lindo. Aqui embaixo, se vocês também estão nessa de fazer marmita, porque eu vou falar a verdade. É muito prático, viu, gente? E tem me ajudado bastante até para emagrecer e tudo. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Comenta aqui o que vocês querem. Me vejo de frente aqui no canal também. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado.